Thomas, o trenzinho, costumava atormentar muitos outros. Noite após noite, ele não deixava os outros trens dormirem com sua falação. Eu estou cansado de ficar empurrando vagões. Eu quero sair e ver o mundo. Os outros trens não davam muita bola, pois sabiam que Thomas era um trem pequenininho com uma língua muito grande. Até que certa noite, Edward veio até a garagem. Ele era um trenzinho muito bonzinho e sentiu pena de Thomas. Eu tenho uns vagões de carga para levar para casa amanhã. Se quiser levá-los para mim, eu fico aqui empurrando vagões. Muito obrigado, disse Thomas. Vai ser muito legal. Na manhã seguinte, Edward e Thomas falaram com seus maquinistas. E quando eles concordaram, Thomas saiu correndo alegremente procurando os vagões de carga. Mas os vagões de carga costumam ser tontos e barulhentos. Eles falam demais e nunca prestam atenção naquilo que estão fazendo. Ah, só que tem uma coisinha. Eles costumam pregar peças nos trens que não estão acostumados com eles. Edward, que conhecia os vagões de carga muito bem, disse a Thomas para tomar cuidado. Mas o trenzinho estava agitado e feliz demais para prestar atenção. Os vagões foram engatados a Thomas e quando foi dado o sinal, ele estava pronto para sair. O maquinista apitou. Piuí! Respondeu Thomas e lá se foi. Só que os vagões de carga ainda não estavam prontos. Oh! Eles gritaram. Espere um pouco, Thomas. Espere um pouco. Mas Thomas nem ligou. Vamos lá, vamos lá. Bufou ele. Tudo bem. Para que essa pressa toda? Resmugaram os vagões de carga. Thomas começou a ir cada vez mais rápido. Biuí! E ele apitou ao passar pelo túnel de Henry. Biuí! 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 Depressa! Depressa! Gritou Thomas. Ele estava todo cheio de si. Mas os vagões de carga estavam ficando cada vez mais bravos. Finalmente, ao chegar na colina de Gordon, Thomas diminuiu a velocidade. Avisou o maquinista quando chegaram ao topo. Ele começou então a colocar os breques para funcionar. Estamos parando! Gritou Thomas. Não! 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 Responderam os vagões de carga enquanto batiam uns nos outros. Continue! Continue! Antes que o maquinista pudesse fazer alguma coisa, eles já tinham empurrado Thomas morro abaixo e estavam sacudindo e rindo atrás dele. O pobre Thomas bem que tentou não ir muito rápido, mas os vagões continuaram empurrando mais e mais depressa. Parem de empurrar! Similou ele, mas os vagões nem ligaram. Mais rápido! Mais rápido! Diziam eles com suas risadinhas bobas. Ai meu Deus! A estação está logo ali! O que é que eu vou fazer? Ele gritou. Eles passaram sem parar, chacoalhando, indo parar na carga e descarga de mercadorias. Thomas fechou os olhos. Eu preciso parar! Quando ele abriu os olhos, ele viu que tinha parado bem de frente para os amortecedores da estação. E olhando bem firme para ele, lá estava Sir Topham Hatt. O que está fazendo aqui, Thomas? Ele perguntou. Eu vim trazer os vagões de carga de Edward. Respondeu Thomas. E por que você veio tão depressa? Eu não queria, mas fui empurrado. Disse Thomas. Ainda tem muito o que aprender sobre vagões de carga, Thomas. Depois de ficar aqui algumas semanas, vai aprender sobre eles quase tanto como Edward. Aí você vai ser um trenzinho realmente prestativo.